Terra e Paixão, últimos capítulos. A máscara de Irene vai cair. A sua esposa encomendou a morte do seu próprio filho. E dessa vez, Antônio não vai perdoar. Eu não quero te ver nunca mais. Eu tô falando sai daqui. É agora. Agora eu vou te voltar pra fora. Sai daqui. Sobe agora. Você está fora dessa casa. Sai daí. Hoje, Terra e Paixão.